Bom? Eu vou contar pra vocês hoje 5 expressões que são de Belo Horizonte. Eu estudei bastante dicionário mineirês e várias expressões de Minas Gerais e pesquisei de cada região que elas são. E tem algumas que são específicas de alguns lugares. Hoje eu vou falar pra vocês 5 expressões que são Belo Horizontina. Só em Belo Horizonte se fala. Pega o papel e caneta aí e anota pra você aprender. Porque no dia que você for em BH, você já vai saber se virá lá falar como um típico Belo Horizontino. A primeira expressão é a mais Belo Horizontina de todas pra mim. A que eu mais ouço quando eu vou em Belo Horizonte é o que mais o Belo Horizontino fala também. Às vezes mais do que o A e o trem, a reda, o Belo Horizontino fala fraga. Fraga? Pra você entender o que é fraga, é como o Belo Horizontino pergunta no final da frase se você entendeu o que ele acabou de falar. Fraga. Se você fraga, então você fragou. E aí você responde. Fraguei. Você explica uma coisa pra pessoa e no final pergunta. Fraga. E aí ela te responde. Frago ou fraguei. Depende da entonação. É muito raro você usar o fraga no começo da frase. Geralmente é só quando você quer chamar a atenção pra alguma coisa. Ou, fraga aqui, fraga aqui. Sozinho o fraga no começo da frase praticamente não existe. A expressão fi é uma forma do mineiro chamar a outra pessoa, falar, se referir a outra pessoa. Muito usada também quando você não sabe o nome da pessoa, então você usa um fi. Geralmente ela é acompanhada depois de um breve assovio. Fala fi. Sempre que você vê alguém falar o fi, geralmente vai ter o assovio depois. E o assovio é o que geralmente sai mais ar do que o assovio. É o assovio específico para você usar a expressão fi. Você vai cumprimentar alguém e fala, fala fi. E a outra pessoa te responde. Fala fi. É muito similar ao so, só que o so você não precisa do assovio. Só o fi que você precisa dar o assovio um pouquinho depois. O zé é igual ao fi, só que sem assovio. E igual ao so também. São três expressões para a mesma coisa. E às vezes você vai estar em Belo Horizonte e vai ver um diálogo entre três belorizontinos e eles três vão usar as três expressões para falar a mesma coisa. Fala fi. Fala o so. Qual é zé? No caso do zé, não tem o assovio no final não. Só no fi. E qual é zé? Que é um cumprimento ou uma intimidação. Depende da entonação que o belorizontino usar. Se ele usar nesta entonação, qual é zé? E o outro responder, fala fi. É porque está sendo usado como um cumprimento. As pessoas estão se encontrando, pode ser respondido com so, com zé, com fi, tanto faz. Qual é zé? Você pode responder com, fala fi. Ou com, não sou. Depende da sua vontade ou do seu costume. É um costume. Já quando a pessoa pergunta assim, qual é zé? É uma tentativa belorizontina de intimidação. Geralmente não funciona porque o sotaque mineiro é muito fofo e não tem como se intimidar alguém falando qual é zé. Mas é a forma que o mineiro se vê como uma forma de questionar alguém, de intimidar alguém. Qual é zé? Se o outro responder, fala fi. Com esse breve assovio no final, geralmente o clima se apazigua e eles vão tomar um cafezinho junto. E por último, a não viaja em mim não. Não viaja em mim não pode ser acompanhada tanto de so, quanto de zé, quanto de fi. Isso depende do belorizontino que vai falar com você. É quando você está falando alguma coisa que o belorizontino não está gostando, então ele te responde. Não viaja em mim não, so. Não viaja em mim não, zé. Não viaja em mim não, fi. Então essas são cinco expressões do dicionário belorizontino. O belorizontino só existem em belorizontino, são faladas e criadas por belorizontinos. Algumas outras cidades podem ter adotado, mas elas são expressões originárias do dicionário de BH. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem outras expressões de Belo Horizonte que eu não citei aqui, se tem expressões da sua cidade que você quer ver num vídeo da sua cidade, me manda aqui embaixo também que a gente já está pesquisando expressões de cidades específicas. Porque cada região aqui em Minas tem o seu próprio minerês. Tem o minerês padrão e tem o minerês de cada cidade de Minas que vai se adaptando à região. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sininho e mandar esse vídeo para o máximo de amigos que você puder. Dá o seu joinha, não esquece de dar o seu joinha. Xuxa o dedo no joinha, porque às vezes você esquece e atrapalha o vídeo de espalhar para todo canto. Então não esquece de chuchar seu dedo lá no joinha. Tem um bão, xuxa o dedo no bão e o vídeo vai espalhar mais para a pessoa, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê nos próximos. Com Deus!